Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele na ceia quis se entregar Deus em comida e bebida pra nos salvar E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos por crer nesta vida escondida no pão Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor Nós repetimos como Ele fez Gestos, palavras, até que volte outra vez E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos por crer nesta vida escondida no pão Este banquete alimenta o amor dos irmãos E nos prepara a glória do céu Ele é a força da caminhada pra Deus E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos por crer nesta vida escondida no pão Deus o convivo mandado a nós por Deus Pai Quem o recebe não morrerá No último dia vai ressurgir e viverá E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos por crer nesta vida escondida no pão Cristo está vivo Cristo está vivo Ressuscitou para nós Esta verdade Vai anunciar A toda a glória Com alegria Com alegria Com alegria Cantar E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos por crer nesta vida escondida no pão A toda a glória A toda a glória A toda a glória A toda a glória Amém.